Israel reportou nesta segunda-feira cerca de 1.500 milicianos do Hamas mortos em seu território. O balanço foi apresentado no quarto dia de guerra após a ofensiva surpresa do movimento islamita-palestino, que sequestrou pelo menos 150 pessoas em solo israelense. Centenas de homens armados do Hamas cruzaram a fronteira com Israel no sábado, apesar da forte segurança, e se infiltraram em localidades do sul. Eles mataram pessoas em suas casas e sequestraram outras, que foram levadas para a faixa de Gaza. Desde então, o exército israelense bombardeia maciçamente o enclave palestino governado pelo Hamas. O porta-voz militar Richard Hett informou que cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e ao redor da faixa de Gaza. Até então, o exército havia falado em mil homens infiltrados. As forças de segurança acrescentaram que recuperaram mais ou menos o controle da fronteira com Gaza, mas as infiltrações podem continuar. Mais de 900 pessoas morreram e 2.616 ficaram feridas em Israel desde o início da ofensiva no sábado. Do lado palestino, 687 pessoas morreram nos bombardeios israelenses, e 3.727 ficaram feridas, segundo as autoridades locais.